Paula conquistou a aprovação em primeiro lugar no programa de residência multiprofissional da Universidade de São Paulo, a USP. Foi algo assim que eu sempre sonhei, sempre idealizei e quando saiu o resultado chorei de alegria, só pura felicidade mesmo. Aluna e monitora do curso de fisioterapia da Unama, Paula é só alegria e destaca a importância da Universidade para essa grande conquista acadêmica. Com a monitoria eu aprendi muito, me dediquei mais, porque a gente tem que dar um suporte para os alunos, então a gente sempre tem que estar se dedicando e graças à monitoria, com certeza ela somou demais nessa conquista. O coordenador do curso de fisioterapia da Unama fala de como a Universidade recebe a notícia da conquista de Paula e ressalta o que acredita ser decisivo para o sucesso profissional da aluna. Essa própria relação aluna-monitora com o professor faz com que ela se aproxime um pouco mais do mercado de trabalho e essa aproximação acaba tendo um pouquinho mais de respaldo para que o aluno, quando saia da universidade, ele tenha vivência prática. A cada ano cresce o número de alunos interessados em prestar provas para projetos de residência. Pensando nisso, a Unama criou um cursinho preparatório gratuito para os estudantes da área da saúde. A metodologia que nós utilizamos é puramente para focar em cima das provas e questões de concurso. Tentar incentivar e melhorar o raciocínio lógico desses alunos, como é que eles podem interpretar as questões de forma mais satisfatória. Foi uma jogada de mestre da Unama porque eu acho que é a única universidade que tem esse cursinho preparatório para residência e é de suma importância para os alunos.